Música Na manhã desta segunda-feira, a polícia militar recebeu uma denúncia relatando que havia um roubo em andamento em uma lotérica na cidade de Cruzilha. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, o proprietário da lotérica de 62 anos, com ferimento na cabeça, que foi socorrida imediatamente. Após o socorro, a PM iniciou o cerco e bloqueio, coletando informações preliminares que indicavam que os autores haviam fugido em direção à zona rural de Cruzilha, São Tomé das Letras e Baipendi, utilizando um veículo cujos dados foram repassados às autoridades. A investigação revelou que o carro havia sido alugado em São Lourenço, facilitando a identificação dos suspeitos. Com base em um intenso rastreamento na zona rural, foram recebidas informações de que os indivíduos estariam escondidos na localidade, conhecido como picada. Durante deslocamento, os policiais encontraram o veículo em sentido contrário e após uma tentativa de fuga, os suspeitos foram abordados. Em depoimento à polícia militar, os dois suspeitos informaram que haviam escondido o dinheiro e outros objetos roubados em uma plantação de bananeiras. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com 5 munições, 4 cheques de bancos diversos e a quantia de mais de R$ 9.000,00, junto à arma e também R$ 164,00 com um dos suspeitos. Um celular também foi apreendido. O veículo foi removido para o pátio credenciado em São Tomé das Letras e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de plantão para as providências cabíveis. Você ama seu carro? Ele é mais que um veículo. É parte da sua história. Mas para mantê-lo sempre em perfeitas condições, é preciso um cuidado especializado. Apresentamos o WS Rodas Auto Center, onde seu carro estará sempre em boas mãos. Na WS Rodas Auto Center, oferecemos uma gama completa de serviços para garantir o melhor desempenho e segurança do seu veículo, desde limpeza de bicos e higienização do ar-condicionado, até alinhamento, balanceamento e muito mais. Troca de óleo, freios, escapamentos, amortecedores. Não importa a necessidade do seu carro. Nós estamos aqui para resolver. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de rodas esportivas e pneus para dar aquele toque especial no seu veículo. Com duas lojas estrategicamente localizadas para melhor atender, estamos sempre prontos para receber você e o seu carro. Na loja 1, estamos na Praça Zoroastro de Oliveira, número 17, no centro de Campanha. E na loja 2, Avenida Deputado Renato Azeredo, 222, em Peró, Três Corações. Não deixe seu carro nas mãos erradas. Traga-o para a WS Rodas Auto Center, onde cuidamos do seu veículo como se fosse nosso. Seu carro merece o melhor. Venha nos visitar hoje mesmo. WS Rodas Auto Center. Seu carro em boas mãos. Seu carro em boas mãos.